Opa, liguei o microfone, tá tudo bem. Vem cá, a gente tem a cada dois anos uma briga muito importante. Pra nós não é muito importante, né? Porque tanto faz, Zezinho, Guinho, Luizinho. Mas pro jogo do poder, isso é uma coisa brutal. Que é a eleição da Câmara e a eleição do Senado. A cada mandato de deputado, você tem dois presidentes. Eles podem ser o mesmo, né? Tem a história da reeleição. Mas agora a coisa tá diferente. A gente vai lendo o noticiário. O Lana, é impressionante o que a gente vê de criatividade. Aí o presidente da Câmara depois vai virar ministro. Presidente do Senado vai virar ministro. Aí põe o jogo pra cá, pega lá pra lá. E daí apoia o fulano. Aí você começa a se acostumar com alguns nomes que iam ser candidatos. Lana, aí aparece outro. E aí aquele que ia ser, não ia ser. Então ele vai pro TCU. O outro vai pra não sei aonde. Enfim, Lana, explica esse negócio porque tá confuso. É um embrólio. Mas eu adorei a sua intuição de falar em Zezinho, Luizinho, Guinho. Porque o nome que desponta hoje aqui na Capital Federal é o de Hugo Mota. Marcos Pereira, que estava na lista dos preferidos, foi ao presidente Lula, acompanhado do ministro Silvio Costa Filho, que também é do Republicanos, e desistiu da candidatura. Foi uma conversa amena. Lula perguntou sobre o Hugo Mota. É um deputado jovem, tem 34 anos e já tá no quarto mandato. Tem uma boa comunicação ali com o baixo clero, coisa que tem alguns deputados dizendo nos bastidores que o Mar Nascimento tem mais dificuldade de fazer. Então, o que eu consegui apurar, o Eneg, é que há uma briga ali, com os principais nomes até aqui eram Antônio Brito, o Marcos Pereira e o Elmar Nascimento, considerando que o Elmar Nascimento é o mais próximo de Arthur Lira, o mais amigo de Arthur Lira. Então, tinha muita gente ali apostando que Lira confirmaria o seu preferido, o Elmar Nascimento. Mas a resistência ao nome dele foi crescendo nos últimos dias e com a saída de Marcos Pereira, ele enfraquece o Elmar Nascimento porque ele vai apoiar o Hugo Mota. E aí mais gente, Antônio Brito, por exemplo, que tá na lista dos preferidos, já tinha dito em algum momento do passado que se o escolhido fosse o Hugo Mota, ele também poderia retirar a candidatura dele. Então, ficaria só o Elmar. E aí o que eu apurei é que ontem à noite, Arthur Lira se reuniu com o preferido Elmar Nascimento dele e tentou dissuadí-lo, tentou conquistar ali o que seria o apoio ao Hugo Mota, para que todo mundo convergisse para uma candidatura de Hugo Mota. O que Arthur Lira sabe é que ele não pode perder nesse momento, porque ele tem muita influência, tem muito poder. Foi o Congresso Nacional que recebeu a maior fatia de emendas da história. Os parlamentares estão acostumados com essa posição confortável, que conquistaram durante o mandato de Arthur Lira e querem continuar mantendo esse poder, essa influência. Então, a escolha de um candidato para comandar a Câmara dos Deputados tem a ver com isso, com a relação com o governo, alguém que tenha bom trânsito com o governo, mas que consiga se impor. Essa é a preocupação. Manter o status e o local onde eles conseguiram chegar nessa relação com o governo de distribuição de dinheiro, de recursos pelas emendas. Deixa eu te perguntar uma coisa. O presidente da Câmara tem um poder extraordinário. A gente sabe que o sistema é presidencialista, a gente tem o presidente da República, na ausência dele ou em viagens é o vice-presidente da República que assume, não são poucos os vice-presidentes que assumiram. O Itamar Franco assumiu, o Temer assumiu, o Sarney assumiu, então os vice-presidentes assumem. Nesse caso, o presidente da Câmara se torna o vice. Mas não é só isso, não. Isso é um detalhe. Está na linha sucessória. Está na linha sucessória. Depois vem o presidente do Senado, aí vem o presidente do Supremo. Mas o poder do dia a dia, por exemplo, impeachment, fazer a pauta, a distribuição de recursos. Lana, explica um pouquinho da dimensão do poder que tem esse cargo de presidente da Câmara e, naturalmente, também o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional. Tá, mas o presidente da Câmara é o primeiro na linha sucessória do Congresso Nacional. Então é presidente da República, vice-presidente da Câmara a assumir o comando do país quando os outros saem ou viajam ou estão emissão ou estão, enfim, não podem comandar o Brasil. Então o presidente da Câmara determina a pauta, chega num acordo com os líderes que representam os 513 deputados. São 513 vozes diferentes que ele tem que coordenar. Construir a pauta já é um ato de muito poder porque ele atende ou não pedidos do governo, ele questiona ou não posições que vêm prontas do Senado Federal, chega a acordos. Então é um cargo muito, muito estratégico. E sobre o impeachment, que eu acho que a gente precisa destacar também, Oineg, é a única pessoa dentro do Congresso ou em qualquer um dos poderes que pode decidir se um pedido de impeachment deve ter andamento dentro da Câmara, dentro do Congresso Nacional, um pedido de impeachment contra o presidente da República. Realmente isso fez muita diferença nos últimos anos e a relação com o presidente da Câmara é uma preocupação do governo. Por isso é que eles chegam a um orçamento proposto para o ano que vem, ainda assim, R$ 39 bilhões em emendas parlamentares. Esse ano foi mais de R$ 50, mas o governo já propõe perto de R$ 40, porque é isso que está estabelecido com o Congresso. É um Congresso que cobra caro para também se aproximar para acordos. O fato de Marcos Pereira, que é do Republicanos e é vice-presidente da Câmara e era um substituto natural para Arthur Lira tirar o corpo da disputa e levar com ele um ministro, o Silvio Costa Filho, que está com espaço na Esplanada para conversar com Lula, é uma sinalização importante de que a disputa pela presidência da Câmara está se desenhando. E, nesse momento, o nome de maior consenso é o Diogo Mota, o que é uma surpresa para muita gente, porque, como eu disse, é um deputado muito novo, tem 34 anos e muita gente ainda se pergunta, apesar de ter tido uma trajetória aqui de destaque e ter um bom trânsito entre os deputados do baixo clero, se ele vai dar conta do recado, do tamanho da missão que a gente acabou de desenhar aqui. É, e é importante lembrar também, claro que a presidência da Câmara tem mais destaque, mas a presidência do Senado também está em jogo, né? E é uma disputa importante, porque, por exemplo, o presidente do Senado pode devolver uma medida provisória, diz, ó, não vamos, não vai tramitar, tchau, tó, devolve, tanto que a cobrança era em cima do Rodrigo Pacheco e não do Arthur Lira. O Arthur Lira é o rei do impeachment, não vai ter impeachment, esquece. Não, e se ele não quiser, não tem, acabou. Nessa hora é presidencialista o sistema na Câmara, né? Sou eu, o Estado sou eu nessa hora. Sim. Então, está todo mundo de olho nessas eleições. E no jogo de poder, a gente, a eleição para o presidente da República se dá meio que aos poucos, né, Lana? A gente vai acompanhando a corrida, vai acompanhando o debate, aí tem debate, aí tem eleição, aí tem pesquisa eleitoral, aí um sobe, outro desce, parece uma corrida do joque, aí um vai para o segundo turno, não vai para o segundo turno, não tem o debate, aí ele ganha eleição em novembro, outubro, novembro, não sei o que e tal, vai tomar posse, a próxima posse agora é no dia 5 de janeiro. Então, você vai se acostumando. Essa eleição, não, ela se dá no bastidor, não tem pesquisa eleitoral, é o festival do conchavo, e é cargo para cá, cargo para lá, coisa que não tem na eleição direta para presidente. Então, é um jogo à antiga, né, Lana? É, e arriscado nesse caso, vamos dizer, porque Marcos Pereira, do Republicanos, indica o Hugo Mota, e é um partido que é ligado à Igreja Universal, que foi base de apoio do governo Bolsonaro, né? Então, tem muito mais peso dentro da oposição do que entre os governistas, apesar de ter hoje uma cadeira na esplanada dos ministérios, de novo, o ministro Silvio Costa está no Ministério de Portos e Aeroportos, né, o Silvio Costa Filho. Então, o governo tenta fazer essa aproximação, sabendo que é arriscado, né, dependendo do jogo ali. Então, Lula sinaliza a Marcos Pereira, bom, se o Hugo Mota é teu candidato, vão lá, vão tentar conseguir apoio dos petistas e dos parlamentares de esquerda, e vamos ver como é que essa candidatura se fortalece ou não nos próximos dias. Mas, como você bem colocou, Eneg, é muito difícil ler, fazer uma leitura, porque o vento muda muito rápido lá dentro do Congresso. Eles precisam reunir um apoio muito grande, né, e é tudo numericamente enorme. Então, eles vão já negociando ali o comando das comissões, vão negociando pequenos espaços de poder, e a gente só vai descobrir depois que já estiver tudo pronto, desenhado. Muito bom. O candidato escolhido com o aval dos concorrentes, né, eles buscam a desistência dos outros nomes, para que seja uníssono, para que não tenha dúvida. Quando eles forem para a urna, quando eles forem decidir quem vai ser o novo presidente da Câmara, nos bastidores, eles já decidiram. E é assim que acontece na reunião de líderes também. Eles só vão levar alguma coisa para plenário, uma pauta, quando os líderes já decidiram, já tomaram a decisão de votar aqueles assuntos, né. Então, é tudo amarrado em bastidor, para depois a gente descobrir no que deu. É isso aí.